E aí, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês ainda estejam se cuidando direitinho, afinal de contas, a pandemia não acabou, então você deve tomar todos os devidos cuidados, assim você cuida de você e do próximo. Meus amigos e minhas amigas, como você pode ver, eu ainda estou na aba, estou na sala de vocês, trabalhando nos vídeos que vão para a mostra virtual. Então, devido a esse trabalho que eu estou tendo para preparar o conteúdo para a mostra virtual, eu não estou conseguindo gravar novas aulas para vocês. Porém, durante todo esse ano, eu dei muitas aulas, foram muitos vídeos explicando vários conteúdos. Então, nós entramos na série Vale a Pena Ver de Novo, onde eu trago aulas que já foram dadas, mas que são fundamentais, são importantes você rever para ficar atento e ficar craque no audiovisual. Ok? Então, se você não viu, vai assistir uma aula agora, e se você já assistiu, vai rever essa aula agora, bem rápida, sobre foco. O que é o foco e a diferença do campo de profundidade? Como você trabalha focos diferentes numa mesma imagem? Tudo bem? Então, é a aula teórica do que é o foco, e depois vai vir uma aula explicando como você trabalha campo de profundidade, ou seja, pontos focais diferentes na sua fotografia. Tudo bem? Então, vai lá, reassista ou assista a essa aula sobre foco. Solta a vinheta! Já vimos como se deu a fotografia, como aconteceu a primeira fotografia, não é mesmo? Já vimos o que é o pixel, como essa imagem é formada, certo? E agora, vamos falar de um assunto bem interessante, bem importante para a fotografia e para o vídeo, que é o foco. Muito bem, foco. O que é o foco? Quando eu digo para você, mantenha o foco nos seus estudos, o que você entende? Isso mesmo, que você tem que ter atenção àquele estudo. Se eu falo para você, tenha foco naquilo que você deseja da sua vida, significa que você tem que ter aquele objetivo e seguir aquele objetivo. E o foco na fotografia é a nitidez dessa imagem. Se uma foto não é focada, ela vai estar embaçada. Então, uma foto tem que ter foco. Mas o foco pode mudar, porque você pode ter focos diferentes na fotografia. que se chama profundidade de campo. Então, a profundidade de campo na fotografia é onde está localizado o foco da fotografia. Então, veja bem. O foco, por exemplo, eu vou deixar a paisagem dessa foto, dessa ilustração, focada e eu desfocado. Dessa maneira, você tem o foco na paisagem. Ou seja, a sua atenção é voltada para a paisagem. Nesse determinado momento, eu não faço a importância para esta imagem. E sim, esta imagem que está focada é importante. Se eu faço isso ao contrário, eu fico focado. E a imagem, essa ilustração desfocada, significa que agora o foco tem que ser em mim. A minha imagem está sendo o foco desta fotografia, desta imagem. Ou seja, eu sou o importante para ter a sua atenção. E isso você consegue na fotografia pela profundidade de campo. Olha só. Veja essa imagem. São três margaridas e apenas uma está focada. Então, a atenção tem que ser para onde está focada. Ou seja, essa primeira margarida, ela é o ponto de atenção. E ela, isso você consegue porque as outras estão atrás dessa primeira. Então, você tem a primeira focada e essas outras duas estão para trás dela. Então, você tem na profundidade de campo, ou seja, esse primeiro plano focado, esse primeiro plano focado e o segundo plano desfocado. Ok? Nessa imagem, o que é importante? O que está focado? A borboleta na flor. Todo o seu redor está desfocado. Mas perceba que em cima aqui, eu vou tentar colocar meu dedinho, ó. Essa folha aqui também está focada. Ela não precisaria estar focada, porque o assunto é o quê? A borboleta e a flor. Mas esta folhinha também está focada, porque ela está no mesmo campo de profundidade da onde se deu o foco. Se ela estivesse mais atrás, ela estaria desfocada junto com as demais. Mas como ela está no mesmo campo de profundidade, ou seja, no primeiro plano, ela também ficou focada. Olha só, a mesma fotografia com campos de profundidade diferente. Nesta primeira fotografia aqui, da esquerda, você vê todo o ao redor. Você vê que você tem um foco no primeiro plano, ou seja, nessa flor e no botão dessa flor. A parte de trás, o campo de trás está desfocado, mas nem tanto, então você consegue ainda ter uma atenção para ali. Você consegue ver que ali você tem outras plantas. Já na foto da direita, a segunda foto, você tem a mesma imagem, só que com o campo de profundidade mais reduzido, ou seja, o foco está bem no primeiro plano. Você não tem o que está atrás. Então, nada mais interessa a não ser a flor e o botão dessa flor. Então, você consegue ainda a mesma imagem, com profundidades diferentes ainda, que seja focado no primeiro plano, ter intenções diferentes. Olha só, a mesma imagem, com o primeiro plano focado, mas com mais desfoque ainda na segunda parte. Você dá mais atenção ainda, você dá mais nitidez aí a esse ponto de interesse, a esse primeiro plano. Olha só, a mesma imagem, o pregador na primeira imagem, ele tem total atenção, nada mais interessa. Já na segunda imagem, ainda com foco nele, você já começa a ter mais informações. Você consegue ver que está na rua, mas ainda não é importante, porque o foco está no pregador. Olha só, a distância entre esses objetos. Você na primeira, você tem o foco só no do meio. Na segunda, você tem o foco no do meio, e no último começa a aparecer. E na terceira imagem, você já tem os três aparecendo. E isso só é possível, porque eles estão em distâncias diferentes. Então, o foco se dá pela profundidade de campo. E eu termino esse vídeo com essa belíssima imagem, dessa chita em seu ambiente natural. Você vê que ela está no primeiro plano, quem está focado, a atenção é para o animal, e o ambiente que ele está aparece, você sabe o que é, mas não faz tanto interesse assim, não tem tanta importância. O foco é a chita. É claro que você tem a forma de foco digital. Nesses aplicativos que você está acostumado a utilizar, como o Instagram mesmo, ele tem a maneira de você colocar digitalmente o foco. Você deixar todo o resto desfocado e a sua imagem focada. Mas isso se dá de forma digital. É um truque que você utiliza. Porque na fotografia, o foco se dá pela profundidade de campo, ou seja, pela distância entre esses objetos. Tudo bem? Ficou com alguma dúvida? Deixa seu comentário aqui que eu respondo. Curta esse vídeo, compartilha. É isso, espero você na próxima aula. Tchau!